Ai ai pessoal, o Hulk está chateado Hulk querer namorar menina Hulk querer namorar Shihulk, mas Shihulk achar Hulk feio O que vocês acharam de Hulk, feio ou bonito? Ah, é galera, eu acho que eu não vou poder ajudar muito o nosso amigo Hulk Porque eu acho que ele não é... ele é meio desprovido de beleza né? Mas enfim, vai deixando o seu like só pra ele ficar mais feliz Porque ele está muito chateado, porque ele não consegue arrumar uma namorada pessoal E ele só fica com essa cara de brabo, dá um zoom na cara dele, olha só isso Coitado dele! Vai deixando o seu like aí pro Hulk ficar mais feliz Se inscreve no canal se você for novo E bora ver essa aventura de hoje, porque eu fiquei sabendo Que ele vai namorar a Shihulk Ele vai finalmente conseguir a namorada que ele tanto ama Aqui no mundo do GTA V Então eu quero muito acompanhar essa história até o final Pra descobrir como que essa parada vai se desenrolar Até os dois ficarem apaixonados e namorarem Então bora assistir esse vídeo até o fim junto comigo Ai ai Hulk ser triste Ah, Hulk querer encontrar a gatinha O que Hulk ama aqui na praia Shihulk... Ah, quem será que ela lê? Ah, Shihulk Menina bonita malhando na praia Hulk adorar marombeira Oi Shihulk Um, dois, três Ai caramba, peraí Ela não termina o treino pra falar com o macho Ela é bem legal Oi, tudo bem? Você me atrapalhou, tá? Eu tava fazendo flexão aqui Uma coisa que eu gosto muito de fazer E você me atrapalhou Dá licença Ah, me desculpe Shihulk Mas você é natural? Seu shape Eu sou mega natural Sempre, sempre você Hulk usa... Hulk usa... Hulk usa trem bolona Ha, 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 ha Ai eu percebi Até parece que esse braço seria natural mesmo Não, estou brincando Shihulk Isso tudo aqui foi causado graças a radiação gama Em que Hulk foi submetido Olha só Shihulk Hulk achava Shihulk bonita pra caramba E Hulk querer conhecê-la melhor Ah, obrigada Você querer conhecer Hulk Hulk ser muito grandão e malvado Mas Hulk ter bom coração ia amar muito Ah, então deixa eu pensar Eu tava sem nada pra fazer hoje mesmo Tá bom, vamos tomar um sorvete então Yeah Hulk feliz Hulk conseguir Hulk ter felicidade Tá, mas eu fico muito feliz não Semenzato E o que você acha de investir assim numa empresa de pato? Que isso, tá ouvindo? O chato é? Semenzato É uma empresa de pato assim É, eu sou padre, sabe? Pato Marcelo Rossi Sabe? Galera Parece que tem um pato falante no meio da praia Dizendo que o nome dele é Pato Marcelo Rossi Será que tem alguma coisa a ver com aquele padre Marcelo Rossi? Semenzato Semenzato não quer me responder Semenzato não quer me responder Toma, Semenzato Bata o maluco bater Toma, Semenzato Toma Não quer investir em pato? Tá bom Oi, meu Deus Oi, amigos verdes Vocês querem fazer um investimento? Investimento como? Mas é um investimento sério? Ou você só tá tentando roubar o dinheiro das pessoas? Hulk já sabe Hulk investir binômio Semenzato Então se vocês não querem investir em pato? Toma Ai, que isso? Não vai me brigar comigo Toma Pato, calma, pato Palhaço Qual ser seu nome, pato? Pato Marcelo Rossi Você ser pato ou padre? Ah, os dois Oh, ele me deu dentro do meio Bate nele, amor Vai, Hulk, assa esse Odeio o pato Vai atrás dele, vai atrás dele Não deixa ele fugir Não, não, não Pato Hulk esmagar pato Não Toma aqui, pato Marcelo Rossi Pato nadar Pato nadar Ah, Hulk ter medo d'água Oh, odeio água Caramba, deixa esse pato Vamos tomar nosso sorvete Ai, esse pato idiota Estragou meu dia já, viu? Calma, amor Hulk namorar você Você ficar feliz Ah, quero dizer, quero dizer É, calma Também não é assim Ah, tudo bem Ah, Hulk ser emocionado Vamos tomar um sorvete Eu quero tomar um sorvete Bem geladinho Hulk ser emocionado Porque nunca vi uma garota Dar a bola pra Hulk É sério, Hulk? Você não Quer dizer que você É, nunca beijou? Sim Hulk ser bebeu Então é por isso Que essa sua boca Tá toda tortinha Quando você dá um beijinho Ela vai desentortar Eu acho que não é muito bem Por causa disso não, Hulk Mas tudo bem, né? Vamos ver se é por causa disso Eu acho que o Hulk Vai acabar beijando ela E eles vão se apaixonar Porque o Hulk Com essa boquinha torta Deve beijar bem pra caramba Fala tu É, tudo bem X-Hulk Melhor sorvete das Pato maldito Vender sorvete Mas não Vamos pegar Ah, é verdade Então se ele vende sorvete Então vamos comprar dele Pato vendedor de sorvete Vocês querem sorvete De abacate Picole Olha aqui Eu quero um picolé Olha aqui Olha aqui o que tem na minha mão Se você não vender um picolé certinho Isso aqui, ó Tá bom Deixa eu pegar aqui Entendeu? X-Hulk usar arma grandona Calma, calma, calma Calma Picolé aqui pra vocês Isso, isso Ele dá Cadê o picolé? Ele dá tudo do meio Pato abusado Toma Estragar encontro da X-Hulk Tá, X-Hulk Cansei disso Eu vou me declarar pra você Você é verdinha Do jeito que eu gosto Como uma ervilha doce Você é maravilhosa Seus cabelos são grisalhos de verde E você é uma mulher mais bonita do que todo o sol Eu te amo, X-Hulk Quer namorar comigo? Caramba Isso foi a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida Eu aceito, Hulk Me dá um beijinho aqui, vem Parece que o Hulk conseguiu o que ele tanto queria Pessoal também Se ela não aceitasse, ia ser uma vacilação, né? O nome dela é X-Hulk Ou seja, mulher Hulk E o nome dele é Hulk Imagina se eles não dão certo juntos Isso seria um insulto Que demais, o que seria isso? Que demais esse beijo, meu amor Eu acho que a gente foi almas gêmeas A gente tava postergando todo esse tempo Foi demais o seu beijo Eu amei, viu? Ei, ei, ei Música pra vocês Caramba, pato Você enche o saco, hein? Esse pato seria muito chato Porque ele não tem papel nesse vídeo Mas ficaria engraçado Não, eu acho Eu acho que ele tá precisando de uma pata Vai atrás de uma pata, pato Caramba, pato Vai atrás de uma pata, vai Tá bom Tchau Sobe daqui, seu carente O pato ia soltar uma música Esse pato é lento Fica vendo anúncio Ele é muito estranho, pato Trabalha com o YouTube Nem paga o YouTube Premium Pra não ter anúncio Ah, pato trouxa Ai, ai Ai, ai T-Hulk Oi Ruki namorar você agora, docinho Vem cá, me dá um beijinho Ruki vermelho não chegar aqui Pra atrapalhar nosso namoro Ah, eu espero que isso não aconteça, viu? Porque eu odeio O padre dando o dedo do meio de novo Não, não, não Eu vou acabar com esse pato Não, vem aqui, pato Isso, atira nele, vai O nome desse pato Será que o nome dele é Rodrigão? Não, não é o Rodrigão O Rodrigão não é de portável assim Toma, pato Toma O quê? O pato, na verdade, é o Hulk vermelho Eu sabia isso Eu queria acabar com esse casamento Porque esse beijo era meu Ninguém desse beijão é fisca, um retardado Ela nunca ficaria Ai Ela nunca ficaria O Hulk vermelho picou Hulk vermelho machista Ah, ela nunca ficaria com você Ah, que maravilhoso O odeio é para o vermelho Vai embora Volta aqui Volta aqui, Hulk vermelho Atropelado Isso, meu amor Você é demais Eu adorei A fraqueza do Hulk vermelho Ser atropelamento Hulk adivinha a fraqueza Isso, tá vendo, seu palhaço? Galera, parece que a fraqueza do Hulk vermelho Era ser atropelado Mas que fraqueza de bosta Eu espero que vocês tenham se divertido Hoje no vídeo Parece que o Hulk e esse Hulk Agora estão namorando E bora ver os próximos passos Do relacionamento deles Durante os próximos vídeos Aqui no canal Brick Games Então já vai se inscrevendo Até a próxima brincadeira Valeu, falou E fui